Bora, bora time. Essa conta do Rasha ali tem a 12 igual a do Jap e a do Nobrucerol. Então ele comprou a conta de alguém da LBFF. Ó, a janelinha tem. Janelinha tem, boteco. É, tem janelinha, tem janelinha. Tem que ter um bem na esquerdinha também ali, que é time, viá. Ah, tá lá, tá lá. Sem gilo, exato. Tá lá, eu vou avançar, vou avançar pela direita. Tô indo também nele. Ó, pulou direita, pulou direita aqui. Tá ali ainda, tá ali ainda. Tem um aqui, tem um aqui de nós. Ai, precisa de ajuda. Ai, ajuda. O cara tem um na nossa base, viado. Que ano de cor é essa? Tem um na nossa fase. Como? Preciso de ajuda, viado. Ai, deu 99 no capa dele, mano. Como que eu tenho 99 no capa? De desert. Tem um pela sua direita, será o direito, será o... Deixa eu ver se contou. Ih, contou, mano. Não tem nem o que fazer. Sem gelos, sem nada. Ô, vocês vão ficar morrendo por esse time de boteco não, né, miserável? Não, não. Cuidado, goleira. Tem que ir cercando. Tem um esquerdo e dois aí, goleira. Dois aí, goleira. Tem dois aí. É nossa base aqui, esquerda? Aham. Tem, tá indo mesmo, tá indo mesmo. Passou mais um, passou mais um. Tem dois. Cuidado, tem dois lá, tem dois lá. Eu vou voltar, vou voltar, vou voltar contigo. Calma, vou te dar cover. Não pula não, isso. Pula o mira não. Tá vindo aqui já, tá vindo aqui já. Pula não, pula não que eu tô contigo. O Dati voltou. Ô, isso, tô contigo cercando aqui já, hein. Tá aqui, tá aqui. Tá no gás, tá no gás, tá no gás. Vou pular, vou pular nele, vou pular nele, Serol. Tá, pulei. Morreu, morreu, morreu. Do gás morreu. Do gás morreu. Calma aí, Serol, eu não fui. Ô, piloto, ô, piloto. Nossa, travou minha sensa, eu não consegui nem botar um... Vai rostar em mim, isso vai rostar em mim. Tá, relaxa, relaxa. Tô contigo, Serol, eu já tô contigo já. Muito miado, Serol. Eu tô pinando pra cacete, cara. Foi o B1, boa. Foi, 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 foi. Vai perder pra timezinho de vagabundo, rapaz. Time ruim, time list, time ruim, time ruim. Time ruim desse, rapaz. Calma não? Capa lá, capa de um lá. Acho que é o mal mole. Ô, Serol, cuidado que pode ter um... Ah, tá, não passou não, boa. Relaxa, relaxa, relaxa. Vou juntar com os moleque lá, vou juntar com os moleque lá. Janta aí, junta aí. Boa. Caiu dois. Caiu três. Caiu quatro. Você ativou a mira, é vagabundo? Boa. Não ativa a mira não, não ativa a mira não! Time de boteco, a gente vai amassar! Peguei a doce, peguei a doce. Olha pra mim, olha pra mim, olha pra mim, olha pra mim. Tô olhando pra tu, tô olhando pra tu, irmão. Não tô vendo ninguém. Tem aqui, 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 aqui. Quem tem que comer aqui. Mas é onde, gorila? Ah, vi, 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 gorila. Caralho, é o Racha, mané. Essa doce tributada dele dando peito igual um doente. Aí, Serol, tem um que ser aí, Serol. Cuidado, desculpa dessa porra. Eu matei um lá embaixo. Puta aqui mesmo. Tá com o Andrade, que boa. Dei, dei, dei. Dei capa de um aqui. Tô com ti, Gutz. Ai, tomei trinta, tomei trinta aqui. Acho que é o Boca, cansado de um. Bota um gelinho. Boa. Vai vim, vai vim doido, vai vim doido. Vai vim doido, vai vim doido. Ih, minha bolsa bem abriu, gato. Eita, eita. Eita, boa. Eu tinha dado um capa nele. Não deu tempo pra ele rir lá. Eu tinha dado um capa. Me derrubou, miserável. Boa, boa, boa. Minha bolsa bem abriu, viado. No meio da ruchada. Mano, esse time é muito ruim. Esse time deles é muito ruim. É ruim, é ruim. Ele pinou pra cacete, viado. Eu pinei e ele... Caralho, cadê o Serol? Tá jogando não, miserável? Pô, eu fiquei preso, meu mano. Tava rilando, vou puxar o X1 do cara aqui agora. Se eu achar aí que o cara joga freio... Esse cara, ele tá na garagem aí. Tá me dando tiro pra pôr. Tá na garagem, Serol. Só olhando. Ó, marquei ele pra tu aí. Marquei ele pra pôr. Boa, fez a boa demais. Ah, morri. Hum, não grudou. Caralho, velho. Ai, ai. Faltou um tiro lá embaixo lá, né, mano? Mas um tirinho de aérea roubava. Atrás da portinha azul. Dei capa na direita. Quebra de dinheiro na direita aqui, viado. Eu tô sem arma de longe, Rios. Caiu esse. Caralho, acho que ele não... Analisa, analisa logo esse doente aí. Ah, viado. Daqui ele tá vindo. Daqui ele tá vindo. Cai, cai, cai. Eu dei capa e caí, viado. Top 8, miserável. Deus, esse me matou. De capa, de capa, Andrade. 2x2. Andrade, você entrar aqui já era, Andrade. Me salva, hein. Aonde, aonde? Aqui, atrás do... Salve aí, um. Salva, salva. Gelo branco na minha frente, Jules. Gelo branco na minha frente, que trancada. Tô contigo, 8. Voltei. Salva, eu salva, Jules. Boa. Salva o caralho. Ele tá aqui? Ele tá aqui dentro? Tá. Você levanta a lenda, seu miserável. Boa, boa, boa. Ah, o meu arma é boa pra longe agora. Tá ótimo. Ele tava aí, bem nessa quina. Acho que ele voltou, mano. Que até agora não deu a cara, esse miserável. Caralho, tomei muito do outro lado do outro lado. Não, tá aqui ainda, tá aqui ainda. Deus tinha lá do outro lado do lado, mas... Nada... É justiça. Nada muito preocupante. Ele tá aqui ainda, senhor, eu acho. Sai lá na garagem, eu acho, filho. Tá aqui, porra, aqui. Posso, posso, posso. Mano, o meu Fs caindo muito, viado. Tem que pegar esse cara, mano. Meu Deus. Tem capa de 100 lá em 1. Caralho, mira pinante. Cai um aqui. Meiei muito o outro. Jovei o outro. Ah, eu certo o outro aqui, atrás aqui, viado. Vai tomando o gás, tomando o gás. Tomando o gás dele, eu acho. Boa, porra. Eita! Foi, 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 foi. Massamo. Bora, tio. Vamos ganhar esse miserável. Minha mira tá muito nice, viado. Eu vi lá embaixo. Boa. Tem dois comigo. Muito meado, um. Para de passar cal. Cala a boca. Pô, baixa lá embaixo. Pô, derrubou. Tem um na direita. Da direita caiu. Só tem um no gelo branco, eu acho que um dentro. Tem dois aqui comigo. Tá, segura, segura. Tem posta ainda. Posta caiu lá embaixo, lá embaixo, Guilherme. Aqui tá, mas gelo branco, gelo branco, gelo branco, gelo branco, gelo branco, estourado. Puta que pariu, não agarrou a mira no miserável, viado. Vai salvar ainda, salvou. É um x1. Não, ele salvou. Salvou, salvou, já era. Tá bom, mas ele vai ter que pular, segura aí, vai ter que pular, Guilherme. Se jogar certinho, já era. Boa. Eita, boa garoto. Ih, já veio o corpo, já veio o corpo. Eita, bugar, não ganha. Tá no gás, já era, já era, já era. Ai, Kalika. Já era, Guilherme. Guilherme, cuidado que ele pode atirar do gás, hein. Quando você avançar, ele vai atirar da esquerda. Ela pulou, é boteco. Ó o Guilherme, ele é... Caralho, Guilherme. Terrível, amassou, terrível. Tô dando couve, Serol. Ih, tem dois aqui. Boa, Serol. Rafa nos dois aqui, mano. Tem dois aqui, rapaziada. 3, 3, 3, 3, 3, tem 3, tem 3, tem 3, tem 3 lá. Engoliu, boa, boa. Tá os 3 lá. Sem pressa, sem pressa. Vou colocar na direita aqui. Boa. Olha a direitona, ô Guilherme. Apesar que ele vim pela esquerda, com a certeza, mano. Espera lá, Loki. Pela esquerda já tem um já. Pela esquerda? Aham, esquerda tem um, dei capa nenhum, marquei. Passou. Tá, tô colando, vou lá contigo, tô contigo já. Ahn? Tô colando contigo. Ele tá na casa de madeira, na esquerda. Pro esquerda? Ah, aqui aí, ó. É, na esquerda, na segunda casa de madeira aí. Tem tiro nele, dois, tem dois lá, tem dois lá, tem dois lá. Na casa de madeira? Tem uma na casa verde, porra. Tem uma na casa verde, porra. Na direita, cuidado. Beleza. Já é, vamos ali já. Tá aqui dentro, tá aqui dentro, tá aqui dentro. Dois aqui. Boa, cara derrubou. Vamos lá. Vamos lá, vamos pra esquerda, vamos pra esquerda. Portinha, portinha. Boa, tá os dois aqui na casa de madeira. Tem um contigo aí, Uso, cuidado. Mano, mano, eu não vi esse cara, eu sou um lixo, viado. Gudeira, 1x1, Gudeira. Gudeira, 1x1, Gudeira. Quebre ele, x1, Gudeira. Double kill. Caralho, mano. Boa, minha mira pin... Então, vem aqui, porra. Cuidado, cuidado. Não, garaje, a gente fica marcado. Tô vendo, tô vendo, tá aqui, tá gostando de mim. Boa. Nossa senhora, joguei mal demais, viado. Vou jogar nesse cara aí, viado. Não, vamos, vamos. Ai, mano, ele já tava me esperando, viado, já. Boa, boa, boa. Entreguei o round, entreguei o round. Boa, ganhou. Boa, time. Vamos jogar, time. Caralho, calma, calma, meu mano. Ele é desgraçado. Pega um zero, vai lá. Um tiro. Eu não consigo colocar o cara. Eu rebentei já, já rebentei, já rebentei. Boa. Derrubei dois. Tem capa, tem capa marcada, tem capa marcada aí no gelazol. Tomei, tomei, gelo, gelo, Guilira. Não, não pensa, nem pensa. Só zol, só bota. Caralho, ele veio. Aí, mata ele. Um tiro. O outro tá onde? Tô avançando. Ele tá salvando o que eu derrubei, não? Dentro da casa? Ah, não. Esse aí era full direito. Tá na minha nossa base. Na nossa base comigo. Tá na base comigo. Aí, celeiro. Eita, aqui, piado. Nem viu, miserável. Arrebenta ele. Estoura o gelo, estouro o gelo. Boa. Ah, já tava aqui o safado, mané. Bagabundo, cara de pau. Piado, dá pra avançar aqui e arriscar o XU. Mas se eu entregar aqui, fudeu. Muito miado aí, Marcado. Recuou, garagem. Dois comigo, dois comigo, dois comigo, dois comigo. Bora, Serol, jogar. Um tiro nenhum, um tiro nenhum. Tô contigo, né? Tomou de lá, eu. Tomou de lá, eu. Boa, Uzi, ganha um round. Uzi, trouxe round depois nós. Tá aqui comigo, tá aqui comigo. Recuou, recuou, garagem de novo. Tá marcando garagem, cuidado. Relaxa. Decapa aqui, decapa aqui comigo. Cuzilei mais um. Tá muito miado, tá muito miado. Boa, meu irmão. Ai, cavalo! Eita desgraça! Boa, boa, boa. Time, boa. Muito bom, muito bom. Amassamos. Ai, gêmeos. Um a zero, nós. O que é o melhor? Bora. Aquelas coisas todas, chaste, bora! Tchau, tchau, tchau.